Lívia Andrade foi ao seu Instagram na tarde desta terça-feira para comunicar sobre os ataques que recebeu para acompanhar o namorado, Marcos Araújo, no exame de DNA do filho Lucas. A criança de 9 meses é filho do empresário com pétala barreiros. A atriz informou por meio de seus stories que vive em uma situação difícil há um ano, já que é atacada, julgada e condenada pelo tribunal da internet. Eu estou há um ano passando por uma situação muito difícil na minha vida, eu venho sendo perseguida, atacada, eu fui julgada pelo tribunal da internet e fui condenada pelos juízes. É muito difícil passar por isso. Eu nunca imaginei que alguém fizesse um vídeo desse momento, até porque tem tanta gente ali, tantas famílias ali, ninguém está afim de se expor nesse momento, né? Não é uma festa, não é um passeio no parque. Eu nunca pensei que eu precisasse dar satisfação ou comunicar a ninguém para onde eu estou indo, para onde eu fui, com quem eu estou. Porém, eu estou sendo perseguida e me sinto quase que na obrigação de vir aqui me explicar e falar, sabe? Sobre uma coisa que é a coisa mais normal do mundo, é você acompanhar uma pessoa que você está...